A gente tem quatro etapas para enfrentar o perigo. A primeira delas é a percepção. A segunda etapa é a identificação. A terceira etapa é a decisão. A quarta etapa é a execução. Me deixa explicar um pouco de cada uma das etapas. A primeira etapa é a percepção. Então, você tem que sentir que as coisas acontecem diferente da normal. Você tem que perceber que alguma ameaça em sua volta começa a se criar. Você não pode esperar que alguém vai chegar e pode ficar com uma faca na mão. Você tem que sentir ele aproximando. Você tem que ver ele aproximando. Você tem que detectar que alguma coisa está acontecendo errado. perceber que você vai ainda precisar enfrentar uma agressão. Ela está chegando para você.